Hoje o que a gente sabe em relação a gravidez, né, a grávidas, que a toxina, qualquer uma das disponíveis no mercado brasileiro, é classificada como medicamento C, ou seja, ela não é indicada para grávidas, tá? Então, ai Camila, mas eu fiz toxina e descobri depois que eu tava grávida e eu já fiz. Bom, daí já fez, não tem o que fazer, né, não dá pra reverter esse processo. Mas a gente sabe também que até em torno de 8 semanas a placenta não tem permeabilidade. Então, não comunica, né, o que tem no corpo materno com ali a placenta útero, né, onde está o bebezinho, tá? Então, assim, gente, é muito importante não se culpar, né, fiz e tava grávida, não fez por querer. Mas também é muito importante a gente entender que se algo acontecer, você fez a toxina consciência de que aquela paciente estava grávida. Consciência ou a paciente quis fazer e que tava grávida, você concordou? Não há respaldo jurídico nenhum pra te defender. Porque a classificação de toxina para gravidez, para gestação, é um medicamento C, totalmente contraindicado. Na bula tem escrito gigantesco lá, né, informe ao seu profissional de saúde caso esteja grávida. Porque realmente é contraindicado. Então, se você fez a toxina, se você fará a toxina, se você cogita isso, pense bem, tá? Porque se algo acontecer, você não tem respaldo jurídico algum. Então, é bem complicado como que você vai arcar com essa carga emocional, né, mesmo de enfrentar alguma coisa ruim que possa acontecer, né? E, tratando-se de amamentação, a gente já tem outra história. Então, o que é tratando-se de amamentação? Bem, na amamentação, também existia a questão da... Como é que a gente vai fazer um teste numa mulher que está amamentando, ver se a toxina passa ou não passa pelo leite, tá? Então, como é possível extrair o leite materno e estudar o que tem ali dentro, né? E, caso tenha alguma coisa negativa, o bebê não tomar esse leite, né, é muito mais fácil, é muito mais difundido o estudo na questão da amamentação. Porque é muito mais viável, né, estudar isso. Mas, em bula da toxina, ainda é contraindicado a aplicação de toxina em pacientes amamentando. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2017, pensando em tentar valorizar realmente a mulher, dar mais segurança para a mulher, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria entende que uma mãe, quando a mãe está bem, os filhos também estão, fez um documento para que, informando a população em geral e a classe dos profissionais de saúde em geral, sobre a segurança ou não dos medicamentos. Com todas as letras que a toxina botulínica não passa pelo leite, tá? Então, a segurança da toxina não passa pelo leite, né? Então, a segurança disso faz com que a gente tenha uma autorização, vamos dizer assim, para que consiga tratar essa mulher que está amamentando. Amamentando.